E aí, pessoal? Aqui é o professor Luiz, o professor de inglês do Instituto Educacional São José. E hoje, pessoal, a gente vai ter a nossa aula de número 1 do quarto ano do mês de setembro. Ok, pessoal? Então, olha só, eu quero todo mundo com o livrinho em cima da mesa, preparado, caderno, lápis, para a gente ver o nosso conteúdo novo e começar a fazer as nossas atividades, ok? Então, vamos lá. Todo mundo preparadinho e ligado na aula. Olha só, pessoal, nosso conteúdo desse mês, dessa nossa nova unidade, fala sobre what time is it? Quando eu digo what time is it, é uma pergunta. Eu estou querendo saber que horas são, ok? Então, nós vamos falar de horários, certinho? Horários, relógios, tipos de relógios, tipos de horários, como que a gente pergunta as horas, como que a gente responde as horas, o tipo de horário que a gente tem sobre manhã, tarde, noite, meio-dia. Vamos conhecer tudo isso aí durante esse mês, ok? E para a gente poder começar a falar sobre os horários, a gente precisa dar uma breve revisada sobre os numerais. Eu sei que muitos de vocês já sabem todos os numerais de COE salteado, mas é muito importante que a gente revise eles, porque como vamos falar de muitas horas, então, numerais serão muito importantes, certinho? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou falar todos os numerais aqui em inglês e em casa aí vocês vão repetindo comigo para praticar, ok? Todo mundo preparado? Então, vamos lá. De um por um, olha só. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ok? Então, one to ten é de um até dez. Porém, como vocês estão dando uma olhadinha aí, a gente tem até doze, até twelve. Nós temos também eleven e twelve. Por que a gente está vindo até doze? Porque o nosso relógio conta doze horas. Então, é importante a gente sempre revisar até o doze. Então, onze é eleven e doze é twelve, ok? Então, agora vamos até o doze. Mais rapidinho, todo mundo junto com o tio. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, ok? Então, quem sabe até o ten? Ótimo, não esqueci de praticar. Eleven e twelve, que é o onze e o doze. Bem fácil. Outra coisa importantíssima, que é bom vocês fazerem em casa, logo agora, depois da aula, é praticar a escrita desses numerais. A escrita desses numerais também é muito importante. Principalmente para numerais novos, como por exemplo, o eleven e o twelve. A escrita deles é muito diferente do português. Então, pratiquem muito a oralidade e a escrita, ok? Vamos lá. Olha só. Pay attention to the sentences. Temos duas frasezinhas aí para a gente prestar atenção. Vamos lá. Primeira. I am playing with my dog. It's five o'clock. Olha só. I am playing with my dog. It's five o'clock. Segunda frase. It's four p.m. And I am not doing my homework. São duas frases que têm horários nela. Vamos prestar atenção primeiro na primeira frase. Olha só. I am playing with my dog. It's five o'clock. Five o'clock é o horário. Está vendo? Five. Se é five o'clock, são cinco horas da tarde. Ou então, cinco horas da manhã. Como é que a gente vai saber, tio? Se é cinco horas da tarde ou cinco horas da manhã. Quando eu digo five o'clock, eu só estou dizendo cinco horas. Apenas isso. Cinco horas. Eu não estou especificando se é da manhã ou se é da tarde. Dependendo do contexto, a gente pode deduzir se é manhã ou tarde. Vamos dar uma olhadinha no contexto. Olha só. I am playing with my dog. Eu estou brincando com o meu cachorro. Se eu estou brincando com o cachorro, provavelmente é à tarde. Não é muito cedo da manhã, não é? It's five o'clock. São cinco horas. Simples assim. A segunda frase diz assim. It's four p.m. And I am not doing my homework. Agora nós temos aí four p.m. Na de cima, nós tínhamos five o'clock. Quando nós tivermos esse o'clock, é apenas indicando o horário. Cinco horas. Não diz se é manhã, não diz se é tarde. Mas já na de baixo, tem four p.m. P.m. indica que é após o meio-dia. Ou seja, é a tarde. Se ele diz, it's four p.m., são quatro horas da tarde. E eu não estou fazendo a minha tarefa. Olha só. Eita, já é quatro horas. Não fez a tarefa ainda. Eu tenho que fazer, né? Então, olha só. Quando a gente tiver o'clock, não está indicando se é manhã ou tarde. Quando eu tiver p.m., que é depois do meio-dia. Ou a.m. ou a.m., que é antes do meio-dia. Aí sim eu vou ter a indicação se é manhã ou se é tarde. Entendido? Bora lá. Olha só essa segunda frase aqui. Ou, it's ten o'clock, I am going to bed. Olha só. Ou, it's ten o'clock, I am going to bed. Na outra frase. I am having breakfast, it's seven a.m. Vamos prestar atenção nesses dois horários direitinho. Olha só. It's ten o'clock, I am going to bed. São dez horas e eu estou indo para a cama. De acordo com esse contexto. E aí? Será que é dez horas da noite ou dez horas da manhã? Se a pessoa está indo para a cama, provavelmente são dez horas da noite, ok? It's ten o'clock, I am going to bed. Dependendo do contexto, nós sabemos se aquilo ali está falando de um horário de manhã ou de noite. No caso aí, aparentemente é de noite. E na outra, I am having breakfast. It's seven a.m. Olha só. Eu estou tomando meu café da manhã. São sete horas da manhã. E agora eu sei que é da manhã porque tem aí a.m. A.m. indica que é antes do meio-dia. Então, seven a.m. Sete horas da manhã. Ok, pessoal? Vamos lá. Agora prestem atenção nisso daqui. O'clock' and a.m. or p.m. are used to talk about time. Quando a gente vai falar sobre horários, a gente pode utilizar o'clock, a.m. or p.m. Quando eu uso o'clock, eu já expliquei que quer dizer apenas que é um horário. Sete horas, cinco horas, três horas, quatro horas. Tudo isso tem o'clock. Seven o'clock, eight o'clock, one o'clock, twelve o'clock. Já quando eu coloco a.m. ou p.m., eu estou indicando especificamente o horário. Se ele é da manhã ou se ele é da tarde. Ou da noite também, né? Ou da madrugada também. Tem todo tipo de horário. Vamos ver alguns exemplos, pessoal. Olha só. How to write the time. Vamos dar uma olhada no relógio primeiro. Olha só. Temos esse relógio aí. O ponteiro grande está marcando no doze. E o ponteiro pequeno está marcando no numeral um. Então, twelve e one. Qual será o horário que a gente vai ver aí? Olhem no relógio digital embaixo. Tem dizendo one, certo? Então, olha só. De acordo com esse horário aí, nós sabemos que é one o'clock. One o'clock. Não dá para saber se é a.m. ou se é p.m. Então, é apenas one o'clock. Ok? E agora, olha só. Six. Númeral seis. Pequeninho embaixo, grandezinho em cima. Então, é six o'clock. Six o'clock. Ok? Então, seis horas. Six o'clock. Também não dá para saber se é manhã ou se é tarde. E agora, nesse daí? Olha só. Tem aí o eleven. Ponteiro pequeno no eleven e grande no twelve. Então, esse daí é eleven o'clock. Ok? Eleven o'clock. Onze horas. E esse daqui, como é que está? Todo mundo já sabe, né? A gente está fazendo vários, então vocês já estão, ó, craques. Esse daqui é four o'clock. Four o'clock. Ponteiro pequenininho no quatro e o grandinho no doze. Isso aí. E para terminar, olha só. O ponteiro pequeno no twelve e o grande no twelve. E aí, como é que faz agora? Como é que fica? É bem simples, né? Twelve o'clock. Doze horas. Simples assim. Mas, e aí? Quando a gente tem um relógio que ele é digital, observem aqui em cima no relógio digital que tem essa marquinha de PM. Se tem a marquinha de PM, a gente precisa sim colocar esse PM. Ok? Então, a gente fala que é twelve PM, que é doze horas da tarde, né? Já é de tarde. Quando coloca PM, quer dizer que ficou de tarde. Então, twelve PM. Agora, nós temos aí Thursday evening, eight PM, setembro three, 2020. Ou seja, é a data de PM. Oito horas da tarde. Então, eight PM. Nesse caso aí já é de noite, né? Oito horas da noite. Em alguns lugares do mundo, a noite é um pouco mais tarde. Aí está dizendo evening, que é o início de noite. Então, nesse lugar aí no mundo, oito horas está ficando de noite ainda. Bem diferente daqui, né? Olha só. Vamos lá. Agora, vamos praticar um pouco, observando o que está acontecendo na imagem e ficando de olho no reloginho. Olha só. I am playing with my sister. It's... Que horário será que está dizendo aí nesse reloginho? Olha só. O ponteiro pequeno está marcando no two e o ponteiro grande está marcando no twelve. Ou seja, esse daí é o horário de two o'clock. I am playing with my sister. It's two o'clock. E agora, olha só. O que será que está acontecendo nessa imagem? Qual será o horário que está aparecendo nesse reloginho aí? Olha só. We are having breakfast. It's eight o'clock. Se vocês observarem direitinho, o ponteirinho pequeno está no oito e o ponteiro grande está no doze. Então, eight o'clock. Oito horas. Já que a gente já aprendeu tudo sobre esses horários bem simples, a gente não começou a ver ainda os horários com minutos, pessoal. Não se preocupe, a gente vai ver, sim, eles nas nossas próximas aulas. Por enquanto, vamos ficar só com as horas. Então, já que vocês já aprenderam isso sem nenhum problema, vamos ver como é que vai ser a nossa atividade de casa. Olha só. Write sentences about the time you do the following activities. Vocês vão escrever frases sobre os horários que vocês fazem as seguintes atividades. O tio não vai dizer o significado delas. Eu acho que vocês já sabem o significado de tudo isso daí. Mas, próxima aula, na hora da nossa correção, nós vamos descobrir o horário que cada um faz esses tipos de atividades aí, ok? Então, se você sabe, ótimo. Se você não sabe, pode dar uma olhadinha no livro que lá diz direitinho o que é. Quero que vocês vão pesquisar e vão descobrir. Quando a gente pesquisa e descobre, é muito mais legal de aprender assim. Ok? Então, olha só. Nós temos aí, wake up, have breakfast, do my homework, go to bed. Vocês vão colocar o horário em que vocês fazem todas essas atividades aí. Ok, pessoal? Então, olha só. Vamos encerrando a nossa aula por aqui. Na nossa próxima aula, fazemos a correção dessa atividade e vemos mais sobre esse nosso conteúdo sobre os horários. Ok? Então, bye bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto